Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? E aí, vamos lá para a nossa aula de ciências? Preparados? Espero que sim! Galera, hoje nós vamos encerrar o conteúdo da unidade 2. Lá na unidade 2, nós falamos um pouquinho aí durante o bimestre, nós falamos sobre o mundo de materiais, né? Tá lá na página 50. Então, nós falamos que esses materiais passam por transformação, nós falamos que esses materiais podem ser naturais, sintéticos. Nós falamos que a sociedade depende desses materiais, que houve uma modificação desses materiais do tempo lá atrás para o tempo atual. Então, nós vamos fazer uma revisãozinha para poder fazer os exercícios de retomada, para que nas próximas aulas a gente possa começar aí o conteúdo nosso. Partiu? Então, vamos comigo lá acompanhando. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho aí, relembrar, né? Que os materiais, eles se transformam. Transformação significa mudança, alteração, algo que pode sofrer uma modificação. E dentro dessa transformação, a gente tem duas características, a física e a química. Na física, nós falamos lá que é aquele material que vai sofrer uma alteração, mas ele continua sendo o mesmo. Ele tem a mesma essência, se eu rasgar o papel, ele não deixa de ser papel por isso. Ele simplesmente vai mudar o seu tamanho, o seu formato. A água congelada, a água gasosa, a líquida, não deixa de ser água por estar em estados físicos diferentes. Então, transformação física, o material muda, porém a essência continua a mesma. Já em transformação química, acontece diferente. O material vai passar por uma transformação e ele vai ter uma mudança na sua essência. Pode ser caracterizado por mudança de cor, pelo cheiro ou por aumento de temperatura, né? Aquele material não tinha aquela temperatura. Ou ele se transforma num novo material quando existe mistura de soluções. Então, transformação química, nós falamos lá, que muda a essência. Sofre modificação e essa essência muda. Nós falamos lá um pouquinho também, né? Que essas mudanças, elas podem ser visíveis aí. A gente consegue perceber essas mudanças através do nosso sentido. Falamos um pouquinho sobre combustão, né? Sobre comburente e sobre combustão. O que ela é, o que precisa, o que acontece, o que precisa do combustível e do comburente para que aconteça a combustão. Tudo isso é uma transformação química. Depois nós falamos que dentro desses materiais que passam por transformação, eles podem também ser classificados por natural ou por sintético. O natural é aquele que vem direto da natureza, né? A natureza te dá. Não tem como você comprar no mercado, porque a natureza já te dá ele pronto. E o sintético? Nós usamos aquilo que vem da natureza, mas tem uma mãozinha lá do homem, né? E a gente falou que dentro desse material sintético existem várias indústrias. A química, faz lá os xampus, cosméticos, né? Entre outros, perfume e tal. A farmacêutica que faz remédio, vacina. A de alimentos, né? Que tem vários lá dentro da indústria de alimentos. Depois falamos sobre a indústria petroquímica, né? Do petróleo. E com o petróleo também a gente faz mil e uma coisas. Não é só o que a gente pensa, né? E depois que nós falamos então sobre transformação física e química. Que nós falamos aí sobre materiais naturais e sintéticos. Nós falamos sobre o mundo de descobertas. Que os materiais não existem mais importantes um do que o outro. Se eu fizesse a pergunta, qual é o mais importante aqui? Tudo depende do ambiente que essa pessoa está. Se ela estiver num sítio, na roça, pra ela o celular não vai ser viado. Um berrante vai ser muito mais importante, muito mais utilizado. Então tudo depende do local que essa pessoa está, aonde ela se encontra. E o que ela precisa naquele momento. Nós falamos que antigamente os materiais que a sociedade usava eram bem diferentes, né? Nós falamos lá que o homem mudava muito de casa, né? De moradia. Eles moravam em cavernas de pedra. Eles precisavam pescar. Eles não tinham pronto lá ir no mercado. E pronto, a indústria de alimentos fez lá a lasanha congelada. Não tinha isso. Eles não tinham. Ah, vou na farmácia e compro lá o remedinho pronto. Não, eles tinham que pegar lá da natureza o material natural. E descobrir, ah, esse daqui serve pra dor de barriga. Esse daqui serve pra dor ali. Então eles tinham um hábito diário diferente do que nós temos hoje. Hoje é muito fácil, é muito prático. Lá eles tinham que caçar, lá eles tinham que procurar, eles tinham que plantar. E até por isso que eles mudavam tanto de moradia. E conforme nós fomos evoluindo, nós percebemos que os materiais também foram evoluindo. Que o homem deixou de morar nas cavernas, foi morar lá em casa de barro, né? Colocava a madeirinha lá, o barro. E percebeu que com isso tinha alguns efeitos, né? Aquilo lá que acabava trincando e tal. Não durava tanto. E aí começaram então a produzir, a estudar outros materiais até que saiu. O cimento, né? O piso, a tinta. A tinta deixou de ser aí por sangue ou por carvão, né? Sangue de animal ou carvão como os homens da caverna faziam. E os pisos deixaram de ser, né? As pedras que às vezes eles colocavam. E o cimento deixou o barro ali. Nós falamos que dentro desse mundo que nós vivemos hoje, os materiais estão evoluindo dia após dia, né? Que antigamente os celulares eram totalmente diferentes dos celulares que nós vemos hoje. Mas também duravam muito mais, né? Não eram recicláveis, reciclados como a gente faz hoje. Hoje usam um ano, seis meses e já quer trocar. E com isso, né? Com essa evolução aí desses materiais, com essa produção de materiais novos aí, o homem acaba criando muito mais lixo. Isso mesmo. Nós aprendemos também que resíduo e rejeito são diferentes. O resíduo é aquele lixo que eu posso o quê? Reutilizar, né? Falamos da importância dos cinco R's lá. Que a gente precisa saber reciclar de maneira correta. Repensar, né? Se eu preciso, se realmente é necessário. Então, né? Reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar. Às vezes eu não preciso comprar aquilo agora. Não é porque o mercado criou um produto novo, um material novo, que eu tenho que trocar o que eu já tenho. Às vezes o que eu já tenho, ele me serve. Então, eu posso continuar usando ou reciclar, em vez de jogar no lixo, doar para quem precisa ou reutilizar de uma outra forma. Então, resíduo é todo aquele material que a gente pode usar de novo, que ele ainda tem solução. Então, ele tem como ter um uso, pode ser não da mesma forma que ele tinha quando ele foi feito, mas ainda consigo fazer aí, usar essa matéria. Vou dar um exemplo da garrafa pet. A gente pode fazer mil e umas coisas com a garrafa pet. Dá para fazer horta, suspenso, dá para fazer vasinho de flor. E entre outros. Tem gente que faz poltrona usando as garrafas, né? Pneu velho. Então, dá para fazer bastante coisa. E rejeito é aquele material que não tem mesmo mais como aí ser reutilizado, né? Reste de remédio, seringas, agulhas, que não tem mais o que fazer e aí realmente é lixo. Galera, então é só uma revisão bem simples aí sobre o conteúdo que nós trabalhamos dentro da unidade 2. Nós trabalhamos materiais, transformação física e química. Essas duas transformações têm diferença. Depois falamos sobre o material natural e sintético também tem diferença. Que dentro da indústria sintética e dentro do material sintético existem várias indústrias que produzem esses materiais. Falamos que a sociedade mudou, né? E que como ela, com essa mudança, os materiais também mudaram, também evoluíram. Então, foi uma revisãozinha aí sobre esse conteúdo. E aí, nós vamos lá no nosso página 88 e 89. Nós vamos fazer o exercício de retomar. Retomando, né? O conteúdo estudado. Então, exercício 1, 2 e 3 da página 88. 5, 6 e 7. Ok? Então, 6 exercícios aí pra gente estar fazendo, respondendo. E será corrigido quando? Dia 24 na nossa aula ao vivo. Então, a atividade não precisa ser enviada e nem entregue na secretaria. Eu tenho uma semana aí pra fazer a atividade. Pra que dia 24 a gente corrija junto na aula ao vivo. Beleza, pessoal? Espero que sim. Então, só pra gente retomar aí o nosso conteúdo. Só pra gente estar lembrando aí desse conteúdo que foi estudado. E na nossa próxima aula gravada aí, nós vamos começar um assunto novo. Lembra lá que a gente sempre precisa estar, né? Sabendo aí, porque toda matéria é uma escadinha, né? Então, eu preciso lembrar desses conteúdos pra que eu possa seguir adiante. Gente, qualquer dúvida na hora de fazer os exercícios, pode me chamar, ó. Meu WhatsApp tá aqui, fico esperando a sua chamada, a sua mensagem. Durante o período de aula eu te respondo no horário. Porém, se você me chamar fora do horário de aula, você espera um pouquinho. Que assim que eu estiver disponível, eu respondo você também, tá? Um grande beijo pra vocês. E bora lá fazer os exercícios agora. Não deixa pra depois, hein? A gente se vê na próxima aula ao vivo, sexta-feira de matemática. Tchau. Tchau.